Galera, é o seguinte, nessa música eu baixei meio tom da afinação do meu violão Então eu quero que vocês pratiquem essa música, principalmente quem tem dificuldade em campo harmônico Com afinação padrão, aí você vai olhar a minha mão tocando os acordes, vou estar tocando em dó Eu quero que você toque em si maior Como que você vai fazer isso? Você vai pensar nos graus Quando eu estiver tocando dó é o primeiro grau do campo Quando eu estiver tocando fá é o quarto grau do campo de dó E aí você vai fazer isso e vai tocando em si maior, transpondo Você está tocando em si, primeiro grau si, quarto grau de si maior, mi maior Então você vai olhando o que eu estou fazendo e vai transpondo para a tonalidade si maior É um baita exercício para quem tem dificuldade com campo harmônico E você pode praticar isso aí No começo você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas logo vai estar fluindo legal Quem conseguir fazer aí, principalmente a galera que está iniciando Comenta aí depois, me fala, beleza? E você que já toca e quer melhorar suas habilidades no violão sertanejo Meu material da Garage aos Pocos está com as matrículas abertas Eu não sei até quando vão durar as vagas, galera Vocês sempre perguntam aí se eu dou aula, né? Nos comentários, aquela parada toda aí Então esse é o momento de você estudar comigo O link está aí na descrição E é isso aí, bora para o vídeo Tamo junto, tá? Não se esquece de se inscrever, fazer aquela parada toda Tamo junto, é nóis Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo louco que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo Por quê? A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo louco que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue o foda-se, você segue cedo Na maior saudade de todos os tempos Na maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro